E o que vai, é você que andinha, acorde-se um fim Este um ai, não entalhará-te O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim Este um ai, não entalhará-te O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim Este um ai, não entenderá-te O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim O que vai, é você que andinha, acorde-se um fim Amém. 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 E o que vai, não tem paz e que em mim não acorde sem fim Este um ai, não entenderai-te E o que vai, não tem paz e que em mim não acorde sem fim E o que vai, não tem paz e que em mim não acorde sem fim E o que vai, não tem paz e que em mim não acorde sem fim Este um ai, não entenderai-te O que vai, não tem paz e que em mim não acorde sem fim E o que vai, não tem paz e que em mim não acorde sem fim O que vai, não tem paz e que em mim não acorde sem fim E o que vai, não tem paz e que em mim não acorde sem fim Este um ai, não entenderai-te E o que vai, não tem paz e que em mim não acorde sem fim E o que vai, não tem paz e que em mim não acorde sem fim E o que vai, não tem paz e que em mim não acorde sem fim O fogo, que é este, onde o pirate é que eu me tapio na ti, só que eu até me chamarei. E o que vai, é você que é um dia, não vai ser um fim. Este é o mar, não entenderá-te. Outra vai, até fazer-te assim, ainda quero-te a mim. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser 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 um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser 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 um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia, não vai ser um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia, não vai ser um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é um dia. Outra vai, é você que é um dia, não vai ser um dia. Outra vai, é você que é 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 um dia. E é você que é um dia. Outra vai, 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 é você que é um dia. Este é o mar, não entenderá-te Outra gai, e fazer-te assim daquela hora que eu amei Logirai, pensará-te em mim Aos águas, na equeste Do que a ti é frio, a mitad de um norte Sua filha até me chamarei Logirai, fazer-te assim daquela hora que eu amei Isto não é, não entenderá-te Sua filha E o que vai? Sua filha até me chamarei Não entenderá-te Outra gai, e fazer-te assim daquela hora que eu amei Não entenderá-te assim daquela hora que eu amei E o que vai? E fazer-te assim daquela hora que eu amei Isto não é, não entenderá-te Outra gai, e fazer-te assim daquela hora que eu amei Logirai, pensará-te em mim Aos águas, na equeste Do que a ti é frio, a mitad de um norte Sua filha até me chamarei O que vai? O que vai? E fazer-te assim daquela hora que eu amei O que vai? O que vai? E o que vai? E fazer-te assim daquela hora que eu amei E este um ai, não entenderai-te Outros ai, te poseste assim, daquilo que a mim E este um ai, não entenderai-te Outros ai, te poseste assim, daquilo que a mim E este um ai, te poseste assim, daquilo que a mim E este um ai, não entenderai-te Outros ai, te poseste assim, daquilo que a mim Outros ai, te poseste assim, daquilo que a mim E este um ai, te poseste assim, daquilo que a mim Amém. Amém. Amém.